É nascido em Campo Grande, na época do antigo Mato Grosso, uma das maiores damas da história das artes dramáticas do país. Magestral em sua arte, militante incansável, o talento em pessoa. Glaucia era atriz, Glaucia era intensa. Glaucia é Rocha. Glaucia Rocha, antes de ser uma magnífica atriz, ela era uma operária da arte. Com 40 peças de teatro, 25 filmes, 64 produções televisivas no currículo, ela marcou profundamente o seu tempo por ser também uma ativista cultural. Memórias têm muitas e muito divertidas, porque eu acompanhava várias vezes a minha tia em gravação e às vezes eu ajudava a tomar texto. Se eu fizesse uma malcriação para minha mãe perto dela, nossa senhora, ela era mais filha da minha mãe do que eu mesma. A gente era um estranho triângulo ali. Essa era a minha tia Glaucia. Na década de 50, Glaucia Rocha parte de Campo Grande rumo a uma nova história. Um novo ato começa na vida da jovem campograndense. Ela foi para o Rio para fazer medicina. Aí tem uma narrativa do Mário Lago que diz que um dia ele estava fazendo uma apresentação, uma palestra para estudantes e de repente uma moça alta chegou perto dele e falou, eu vou ser atriz. Meu nome é Glaucia. E ele falou, com essa determinação vai mesmo. Daí ela conheceu o Pascoal Carlos Magno e foi para o teatro do estudante. A partir daí ela tem toda uma trajetória que vai deixando a medicina para lá e o teatro para cá. No teatro, Glaucia Rocha era visceral. Seus traumas eram usados como ferramenta de atuação e transformadas em cenas espetaculares. Ela estava ensaiando a Eletra com a Bujanra em São Paulo. E tem uma cena de Eletra que é o lamento da Eletra em cima dos restos mortais. Ela pensa que são os restos mortais do irmão. É a cena mais forte da peça do Sófagos. E ela não resolvia. Aquela cena não resolvia. A ponto de outros atores sugeriram a Bujanra trocar a atriz. A Glaucia não vai conseguir. Um dia ela chegou e lavou. E resolveu a cena lindamente. O texto começa assim. Ai de mim, pobres restos mortais de quem tanto amei. Ela jogou naquela una o pai morto e os bebês que ela não conseguiu ter. Glaucia Rocha nunca entrou pela metade nos trabalhos. Que ela fez. Era 100% atriz. Era 100% entrega. Era 100% compromisso com o ato de representar. Sabendo, através da alta consciência que ela tinha, Que ela não estava pura e simplesmente gerando entretenimento. Mas também podendo mudar consciências. A força da interpretação desta grande atriz ganha as telas de cinema. Glaucia Rocha se torna musa nos anos 60. E você confere daqui a pouco. E nunca por orgulho. Era uma coisa maior. Em nome da lógica dos meus sentimentos. Mais que clássicos do cinema nacional, Alguns dos filmes em que Glaucia Rocha brilhou São muito importantes para a história da sétima arte no Brasil. Com o surgimento do Cinema Novo. Pedro, o que eu ia falar com você, Tonho? Li. Queria casar com a Judite. Quando? A cincada é baixa. Minha irmã, você gosta dele? Gosto, Tonho. Então tá bom. Vocês podem ir tratando os papéis. O Cinema Novo, ele foi esse movimento que, Se contrapondo às grandes produções da Atlântida, Começou a mostrar um Brasil de verdade. E também iniciou a produção cinematográfica independente no país. Chego a duvidar. Duvido que gente de verdade viva assim, Um aporrinhando o outro, um se servindo do outro. Isso não pode ser uma coisa certa. Navalha na Carne foi um filme que me marcou muito. Especialmente a sua interpretação. E assim ela foi. Porque Glaucia Rocha era assim. Se ela fizesse uma ponta dentro de um filme, Ela já marcava pelo filme todo. Rompendo com tudo e com todos. Sacrificando as mais fundas ambições. O que sabe você das ambições? Eu queria me casar, ter filhos, como qualquer outra mulher. Eu fui lançada no coração do meu tempo. Eu levantei nas praças o meu primeiro cartaz. Eles vieram, fizeram fogo. Amigos morreram. Me prenderam. Me deixaram muitos dias numa cela imunda. Dos filmes da Glaucia Rocha, o Terra em Transe é o mais representativo. Porque ela, dentro do cinema, Começa com grande vanguarda nesse sentido, A dar voz à mulher. Ninguém pode ser nada contra mim, Estela. Você quer fazer uma coisa? Todo o mal entre nós dois? E quando você pensou em se casar, Devia ter ido procurar uma moça lá no sertão. Nunca devia ter levantado os olhos pra mim. Agora, aguente. Na década de 60, no período do regime militar, Glaucia Rocha usou da sua influência para defender os direitos da classe artística. Ao lado de personalidades como Clarice Lispector, Oscar Niemeyer, Ziraldo e Milton Nascimento, Ela lutou pelo direito de expressão. Eu já vi várias referências de que ela tenha sido a grande musa brasileira nos anos 60. Ela era muito respeitada e era tida como referência. Mas ela não usava essa fama para se esquivar. Ao contrário, ela usava essa influência que ela teve como musa, como estrela, Para liberar os filmes, para falar sobre liberdade, Para propor um diálogo, como a história dela mostra. E essa marca não é só da militância política e da militância humana. Acima de tudo, a militância humana sempre me espantou. Minha tia botou o dedo na cara de uma autora e disse, O senhor abaixa a voz. Glaucia Rocha morreu no dia 12 de outubro de 1971, em São Paulo, Por conta de um infarto fulminante. Os jornais deram como causa o excesso de trabalho. No ar com a telenovela O Hospital, exibida na extinta TV Tupi, Em seu momento de folga, a atriz sentiu-se mal E foi encaminhada à unidade cardiológica de um hospital da capital paulista. Glaucia Rocha não resiste. A classe artística fica de luto. Os amigos diziam, e muitos ainda hoje, em suas entrevistas, Glaucia Rocha morreu de tanto trabalhar. O legado da Glaucia, ele por muito tempo ficou meio esquecido, né? Mas eu acredito que na época dela, os colegas dela, Sabiam que a posteridade ia lembrar dela. Nós somos essas pessoas do futuro, né? Que olham pra ela por causa dessa busca e dessa seriedade Que ela desenvolveu o trabalho dela. O fato de eu ser parente dela me faz sentir responsável Pra que não se perca a memória dela. Porque mais do que uma atriz, ela foi uma mulher muito presente no tempo. Você pode contar a vida da Glaucia sem contar a profissão dela E você tem muito pra contar. Eu sou tudo isso. Você vai ficar comigo.